Eu sou Nicole, né, eu sou de Brusque, Santa Catarina, sou da turma 7, então eu iniciei aqui os meus estudos na Tribe em agosto do ano passado. Quando eu entrei aqui eu não tinha background nenhum, só o cursinho introdutório ali da Tribe, assim, consegui passar. E desde fevereiro eu comecei a trabalhar, né, como desenvolvedora front-end, o nome da empresa é Digital Republic. E uma outra coisa muito legal é que eles têm ali uma parceria com a RGA, que é uma das principais empresas de agência de publicidade do mundo, né, então a gente tem ali contato com várias empresas grandes. Em um mês e meio eu já consegui trabalhar, fazer um projeto pra mim, pra uma empresa da Dinamarca. E agora eu comecei a fazer também um projeto pro Google, então isso tá sendo muito legal. E assim, é muito louco pensar em quem eu era há 6, 7 meses atrás, quem eu sou agora, o que eu tô conquistando.